É, eu tô começando aqui a arrumar a minha mala pra próxima viagem Tule Transalp, sete dias de prova de hold E eu preciso colocar todas essas coisas nessa mala aqui, ó Essa aqui é a minha mala da Tule Não é uma mala muito grande, né? Mas eu tenho aqui, ó, esse tanto de coisa Três capacetes, dois pares de sapatilha, acessórios Tô levando aqui um kit de ferramenta, suplementação, camisetas, óculos Aqui tem roupa casual, calça, tem corta-vento, capa de chuva, moletom, roupa pra ficar no hotel, gorro Breteles, tô levando sete breteles, tô levando umas sete meias pra correr, meias pra ficar fora Mais corta-vento Jerseys Ponteira de sapatilha Outro corta-vento Pernito Segunda pele, segunda pele, segunda pele Luva Botinha Impermeável Caso chova Remédios Projetor solar Aqui uma jaqueta Então eu preciso fazer caber tudo isso aqui Naquela malinha Ainda falta chinelo Tênis E vamos A prova começa dia 18 Amanhã eu já começo a viagem, a saga A previsão de chegar lá dia 15 Na parte da noite Ou seja, praticamente dois dias de viagem Quase 36 horas de viagem Pra começar Depois eu vou lá buscar minha bike na Life Que eu deixei pra fazer a revisão completa Revisão de cubo Trocar pneu Botar líquido Revisão no pedal Uma revisão completa Pra poder fazer essa viagem Aí também tem o desmontar da bike Voltar na Malabike E aí sim Seguir pro aeroporto Então eu vou levar duas malas E uma mochila Mochila com acessórios eletrônicos Computador, tablet, carregador Uma mala só com as roupas E uma Malabike só com a bicicleta Uh! E aí sim I really wasn't sure what I was getting Between the high waves on the sea Waiting for something to get to me I wasn't sure what I was hoping for you see Viram que eu postei aqui agora A última história Falando sobre o AirTag Que coloquei aqui no Malabike E eu botei o AirTag dentro do Malabike Tá aqui a minha mala e o Malabike O AirTag, pra quem não conhece É essa pecinha aqui Da Apple, cara Ele é muito pequenininho Do tamanho de uma moeda De um real quase E você pode colocar em qualquer lugar Que é a função do AirTag, tá? Utilidade pública agora, velho Você coloca o AirTag Qualquer coisa que você possa colocar Seja pequeno E esse AirTag vai te mandar um sinal Através de uma rede da Apple De todos os iPhones, iMac, iPad Formam uma rede de servidor praticamente E um manda informação pro outro Até chegar no teu celular No sistema Buscar E aí você vai saber aonde que vai estar A bike, mala, carro, moto, etc Através dessa comunicação entre o sistema da Apple Não é esse nome de segurança Pra você saber onde tá Não que não vai ser perdido Mas pelo menos quando vai viajar pra lugar longe Você sabe onde se encontra a sua mala É galera, nunca é tranquilo essas viagens de avião, viu? A gente teve que correr aqui agora, sei lá Uns 10 minutos A gente fez um teste de FTP No meio do aeroporto Não, cara O avião chegou 10 e meia E o voo começou A embarcar 11 e 15 Até passando a imigração De raio-x Andar 3 quilômetros A primeira etapa já tá feita já Posso correr só 6 lá agora Bora, partiu a Áustria agora Saindo aqui de Frankfurt Estamos aqui, ó No aeroporto Sentiu Áustria Viena Nossa, olha só, velho Salvos pelo bongo Os caras já estavam fechando aqui Já tinha ido embora esse carrinho aqui Aí chegou ali, ó As duas bikes Nossa Ufa Cuidado aí, chupeta Com a bicicleta, hein Bom, tudo certo Chegaram nossas malas Tá aqui as coisas do Simon Aqui estão as minhas coisas Meu malabike A gente já tá Na estação de trem Sentido Liense A gente tá em Viena Vou mostrar pra vocês aqui certinho A gente já saiu lá de cima Do desembarque Já viemos aqui na plataforma Super perto Aqui tá todos os trens Que vão sair hoje O nosso 2h33 A gente tem 5 horas de trem Até a cidade 500 quilômetros praticamente Dois trens A gente vai fazer um balde ação Troca de trem Pra ir pra Liense Cara Fiquei de cara com a organização Aqui desse aeroporto De Viena A de Frankfurt A gente tinha um pouco bagunçado A gente teve que correr lá Um monte Pra poder Pegar o voo Quase perdemos A conexão Se fosse mais 10 minutos A gente teria perdido E aqui não, cara Tudo certinho Placa A gente não precisa perguntar Pra ninguém Só você saber o mínimo De inglês Que tu consegue Achar as coisas aqui Nossa plataforma É do FLD A gente já tá na plataforma 2F Então Você embarca Do FLD de trem Super tranquilo Uma dica Quando for viajar de trem Comprar Uma classe Assim da econômica Que tem as malas garantidas Senão Você tem que pagar Isso aqui na hora Ou senão Eles vão encher O teu saco de monte Quando vocês verem pra cá É isso Estamos finalizando Daqui a mais umas 5 horas A gente chega No nosso destino Olha aí Estamos a 200 km por hora No trem O que você acha disso? Parece que tava 20 Excelente Olha aí, cara 203 km por hora Estamos degustando Uma bela cerveja Austríaca Agora Olha aí Viajar de trem É muito louco A gente pediu uma comida aqui A gente tá na Na classe Um pouquinho melhor Aqui do trem Comida Bebida E o trem tá 200 e Tantos por hora Ali Tá ali 200 e Por hora Vamos começar aqui A Abrir a mala Montar a bike Esse aqui é o cenário De agora Olha lá Bom Quero mostrar aqui O que que eu trouxe Dessa vez De Coisas reservas E de ferramenta Então eu trouxe Tudo nessa caixinha aqui É uma caixinha que vem Na GoPro Quando você compra É uma caixinha bem pequena Aqui ó Tamanho da mão Tamanho da caixinha Eu trouxe Um jogo de chave Allen Trouxe um canivete Esse canivete me acompanha Em muitos rolês Canivete da Session S3 Tem chave de corrente Tem várias coisas legais aqui Isso eu vou levar Me pro Down Bom Eu trouxe aqui também A Fiber Grip Isso aqui é tipo Aquela graxa Que a galera chama De carbono Saca Que é quando O canote tá descendo Ou é pra o canote não descer É um negócio específico Pra Pra canote E Específico pra carbono Eu trouxe aqui Cera Grafeno Pessoal da Session também Aplicador de CO2 Da Session também Trouxe um alinhador de disco Né Da Isran Isso aqui vem No kit do Do Head Suporte de GoPro Pra Selim Trouxe aqui também Um Velcro Pra levar as coisas na bike Fita Gorilla Tape Cara Nunca se sabe Isso aqui é tipo Um Silver Tape Pra quem conhece Duas lanternas Traseiras da Sigma Kit Reparo Tubless O espetinho E os macarrões Uma câmera reserva De hold Bem leve Da Pirelli Espátulas Tubolito Cara Pra quem não conhece Isso aqui é o Câmara de latex Mais leve que existe Cara Tipo 27 gramas Cada um desse aqui Olha o tamanho Isso aqui Muito pequeno Eu comprei no Aliexpress Isso aqui Made in China Bomba de mão Da Z-Fall Isso aqui também Vai na bike Uma pequena trena Trouxe remendo De câmara E trouxe vários remendos Grande, pequeno Caso precise fazer um manchão No pneu Por exemplo Parafusos reserva Tanto de sapatilha Quanto de Suporte de caramaiola Esse aqui são os remendos Pro tubolito Ele vem Vários adesivos Com cola E vem também Um esqueminha de álcool Tipo um paninho de álcool Pra poder limpar E colar bem Trouxe pilha reserva Bateria reserva Pro câmbio Trouxe Esse famoso Enforca gato Que a gente chama Power link E mais um Power link Pra corrente de 12 Então isso aqui É o que eu trouxe De ferramenta Pra poder Correr o Transalp Tour Transalp Como gravity E hero E Because you know What I won't Face And you know Everything That gets me Going You know What I won't Face All the little Things That I'm not Showing And you know What I won't Face Transcrição e Legendas por Quintena Coelho